O Destaque Bíblico de hoje, sexta-feira, está no Salmo de número 5, os versos 1 e 2. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. Então nós temos duas palavras importantes aqui, gemido e socorro, e também podemos incluir grito. Hoje, eu não sei o que você está precisando da parte de Deus, mas saiba, Deus ouve o teu gemido, por mais silencioso que Ele seja, Ele também escuta, ouve o teu grito de socorro. O salmista também escreve, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Paulo escrevendo aos romanos, ele também fala que o Espírito Santo, Ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inespremíveis. Então tenha certeza que hoje, Deus está ouvindo o teu gemido, por mais silencioso que Ele seja. E Ele também está ouvindo o teu grito de socorro. E é por isso que a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33,3, Então hoje é dia de você ter a certeza que Deus está ouvindo o teu gemido, a tua oração, o teu clamor, o teu grito de socorro. Se você tiver que gritar, grite, se você tiver que clamar, clame. Mas não deixe, não deixe de gemer na presença do Senhor, se humilhar na presença dEle, de clamar e de gritar pedindo socorro, que certamente Ele virá em teu auxílio. Que Deus te abençoe.